Música Escolatolo Iadili, é uma facilidade para a necessidade especial. E a tina nidanei, é um projeto de modificação para a rampa na satinação, não é acessível para a deficiência, o projeto não é implementado e a Escolatolo Iadili. A tina nidanei, é uma tina nidanei, é uma facilidade para a estudante no professor Valonho, a necessidade especial. A construção de acessibilidade não é, mas a rampa, a rampa, a renda, a sentina, incluindo a instalação B, nós temos aí. Nós temos aí, nós temos alunos na ensino básico número 1, 2, 5 comorrodes, mas temos aí a construção de ensino secundário geral, público, 5 de maio, número 5 de maio, becora. Estudante com a deficiência não é todo, mestre com a deficiência não é ida, e depois nós temos alunos na escola, em senino básico filial, um, dois, húdilaram. o deficiência muito 95 e depois o mestre será. O objetivo é manter a educação e assegurar que os estudantes será o deficiência será para fazer uma escola independente ou acessível. Coordenador Escola Basica Nº 5, Kumoro, agradece para a Rai Sadomi Timorwan também para a escola e para a implementação do projeto. O objetivo é manter a educação e assegurar a acessibilidade da minha escola. A gente tem que ter acesso à acessibilidade que a gente criou na minha escola. A gente tem que ter vantagem para o professor e o estudante que a gente utiliza e depois o professor e o estudante que a gente cuidar com a acessibilidade que a gente utiliza o tempo na rua. Diretor de Educação Inclusivo na Ação Social Escolar, Atete, governo se esforço macaz a tu melhora o atendimento público. Leu-leu vai emarro a necessidade especial. Este esforço macaz para ver a melhora de educação e tem atendimento público. Ele vai ter uma doença e tem uma deficiência. Eu vou ter uma doença, a liberdade e a associação de deficiência. Eu vou ter uma doença, eu vou ter uma doença. Projeto negra no apoio do governo australiano e do US$ americano no Rio de Janeiro, em Lima.